Opa, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Hoje é dia 21 de outubro, meia noite e cinquenta, hoje vai haver meio tarde o vídeo aí, já tem 38 hectares feitos. Eu estou no primeiro dia de teste com a rocha, tinha um largado ela durante o dia, tudo regular, daí só passar umas instrução final aí, aí já plantei a noite aí, terminei um talhão que se quiser a semente, sem precisar põe caixa, nada dessas coisas. Abasteci já, coloquei três megs de semente, uma variedade aí, a Guilpar, aí estou indo aí para o talhão aí agora. A bicha está aí, eu vou fazer um vídeo e ir abrindo ela aí também, é bem fácil. Ele está utilizando o monitor mesmo da John Deere através dos ovos, dos a bus, no caso, né? Essa rocha aqui, ela é 39 linha de 45, ela veio para teste dois dias de plantio, já falta uns quatro dias que está aqui na fazenda, mas só esperando que chovesse mesmo. E aí choveu, toma aí agora, na peleia. É uma plantadeira que eu gostei muito, o jeito dela aqui abalhada e a boi fechar. É o bom aqui que eu faço só com uma mão, né? Eu só aperto um botão no monitor e vou... Vou acionando o comando, é lá, vai, vai dizer, tudo automático. Mas eu vou filmar aí também o processo aí para vocês verem como que ele é. Entendeu? Vou apertar o monitor. Só vou andar mais um pouquinho aí que eu já chego daí. Pé do Eito. Aí fica de noite eu já não sei certo em qual... Em qual dos anos aqui que eu tenho que entrar mesmo olhando pelo mapa. Mas pelo jeito que eu já estou chegando também. É, bem nesse mesmo. E diferente da DB, eu posso largar no estacionário. Mas vamos mudar a câmera. Aqui, o sistema dela da DB é bem simples. Ela... Eu venho aqui nesse botãozinho aqui, ó. Eu abri a asa no monitor. Daí aqui já tem desde a opção, abri o rodado. Que essa daqui é só para moto transporte e plancha. Né? Então eu não preciso abrir. Aqui ela já confirma, tá ok. Eu venho aqui, abri as asas. Daí vem no último comando. Aciono. Pra abaixo. E daí ela abre automática essa sessão. Pra fechar não, pra fechar ela... Ela no que ela encosta em cima tem que voltar e clicar outro botão pra ela descer as asas. Mas agora aqui ela vai até no chão. Tudo automático. Pra respeitar isso aí. Pronto. Pronto. Ela abriu todas as asas. E agora aperto... Passo o botão pra descer as linhas pro chão. No caso. No caso. Agora é só abaixar ela no chão. Agora é só abaixar ela no chão. É... aqui não vai dar roupa, vou ter que tirar pra outro lugar. Que eu tenho que retirar os calços dos pistão pra ela... Tornar as asas flexíveis. Deixa eu rejeitar um lugar um pouquinho mais pro dano, hein? Oh! Tornar as asas... Olha ó... E depois tô entendendo... Os calços são esses daqui que eu tenho que retirar Um de cada lado Um desse lado da asa E o outro do outro lado da asa Esse calço Ele vai ali Pra Na hora que você estiver fechando as asas Pra guardar pra mó transporte A asa não bater na caixa Acabar encerrando Essa é uma das coisas A outra Essa alavanquinha aqui Eu vi ela pra frente Que der mó trabalho Pra cá que nem estava Nessa posição, mó transporte Mó trabalho Fechou Agora é só dar um com ferro aí Nas linhas de garantia Ela é toda motor elétrica Essas rodinhas aqui É mais usada pra algodão O cara tá falando E aí você vira ela ao contra E ela serve pra fixar A semente do algodão no solo Ela Ela Os caras falaram Que ela não embucha Mas ela acaba fazendo Umas embuchas Que nem a DB Enrolando a Cana de milho Aqui nesse meio Deixa eu achar Uma linha que tem aqui Aqui ó Mas foi umas duas buchas aí Que eu peguei aí no começo Foi fácil desmanchar Igual ela É parecida com a Momento Ela ergue bem a linha Daí só pular por cima A liberação A liberação da semente dela É tudo por GPS É o GPS do treator Que tava aí entrando Motorzinho elétrico Um módulo Toca a linha Um módulo por linha No caso Motor elétrico O disco lá dentro Lá eu não vou Abrir a tampinha Do lado ali Mas um disco De 48 furos A tampa aqui Segura com o imã Embaixo Prático A própria tampa Já tem uma trave Em cima Pra afirmar Que ela já vem Ajeitada Até se você quiser Levantar a linha Pra plantar De 90 Uma Turbina de vácuo Cada lado E a turbina De vento Pra empurrar a semente No meio Aí ó As turbinas Desce daí Manda a semente Nas linhas Pra caixa Pra as linhas No caso Estou aqui dentro De volta do treator Já na gabina Agora já posso ir Começar a plantar Eu já acionei Os dois comandos Vácuo Positivo E negativo Agora eu vou Encher Encher Os discos Do dosador Do dosador Lá de semente Aí no caso Eu venho aqui Pra modo teste E clico Nesse daqui Que ele faz Todas as linhas Ele já dá Total de ganho Na rotação Ele já encheu Ele já encheu E eu apertando Aqui pra passar Pra frente Ele me dá Até a voltagem De cada motor Linha Aqui ó 0.5 tá bom 1.1 tá bom Vou passar E aí ele recomendou Ficar cuidando Pra ficar no máximo Até 2.2 Qualquer coisa Ele falou Só ir lá atrás E regular No disco Mas aí Tá tudo certo Agora é só começar O plantio Ela é Bem prática Pra trabalhar Ela como Ela já é mais moderna Ela já Tem aquele sistema Do CV Ela não sei dizer Tudo certo Ali né Aí sim Tem mais pessoal Que trabalha Com momentum Ali O plantadeiro Momentum Sabe dizer A rocha Tem também Esse sistema Até 25% Tem até 100% Eu não sei explicar Certo Porque A ajuda Que nós tem Aqui Não aparece Que nós Faz Esse estado Nós estamos trabalhando Com ela A 9km Por hora Agora Só com o primeiro risco Como que é Eu não vou filmar Eu não vou filmar Que eu vou Estar meio ocupado Agora cuidando Até que eu ajusto O piloto Tudo né Mas eu já Segunda passada Eu já Volto aí Beleza Já estou na segunda passada Agora eu vou Mostrar aqui Os dados Estou andando a 9km Por hora CV dela 28 Tá bom Até Recomendado É Abaixo De 25 Coisa aqui Que eu não me lembro Esse nome Tá com 97 Tá bom Mas é 98 99 Mas tá bom Aí eu estou Com o porto De sessão ligado Aquela linha Linha 366 mil Planta Por hectare 310 kg No De poesão Da linha Aí no caso É a parte Da linha Da semente 3 bag Dentro da caixa Depois eu vou Colocar o vídeo De quando eu Abasteci ela Ainda completei Com Viafit Por cima Eu vou mostrar Onde que eu vou Pra se eu quiser Mudar Standard Da população Vem aqui Nesse Alvo Na terceira Página Daí no vermelho Eu clico Ele vai Abaixo Eu vou lá E digitar A população Que eu quero Confirmo Já vem Pra cada O que é Em vermelho No monitor Ele é Irregulável No caso Delta Step Delta Step Ligado É o que eu nem Vou mexer Aqui é pra aumentar E diminuir A pressão Da linha Aqui é pra Usar Das turbina Eu uso O RPM No caso Quanto que tá Cada uma Mas aqui Não é o que Manda mesmo A outra Relojinha Ali lá Ela E Fica aqui Nesse rumo Aqui Cinco relógios É a pressão Do disco Pressão Da linha Pressão Da Vácuo positivo Que é o que manda Semente Pressão No vácuo negativo Que é o que Segura Semente No disco E a pressão Do disco De corte Também Aqui Ali O disco De corte Ele é No pistão Com calço Você vai Colocando E tirando o calço Conforme você Quer que ela Afunda Ela é 39 Linha de 45 Ela tem um espaçamento De 17 metros e meio Desligamento Em corte De sessão A 9 Ecleptos Corre O disco Dela Como eu falei Antes É um disco De 48 Furios De 4 Milímetros Foi testado No barracão Já com ele Ele puxou bem Eu até coloquei Com o que Que é O Shots Não vamos Será que Eu acho Que é Shots Que fala O vídeo Dela Fazendo O tenso Nascimento Com o disco É muito bonito Ver Lá A população Estava Em 320 Mil E aqui É Para nós Ter plantado É a população De 400 mil Mas igual Já deu uma Vem muito bem Já Porque a distribuição Dela A 8 8 km por hora Foi feito O teste Agora se eu quiser Ajeitar tudo Ali Eu só puxo De volta Mas eu estou A 7.6 Agora Ela caiu Para 29 28 27 Daqui a pouco Ela abaixa Dos 25 Vinte e quatro Já tá 99% Foi decisão Mas eu vou voltar Até a velocidade Que eu estava Que eles querem Para ver se ela renda Serviço Chegar ali no final Daí eu vou Descer e mostrar A semente Como que ela tá Lá a bucha Ali ó Eu já vou Desmanchar Ela A bucha Que ela fez Foi mais ou menos Aqui Só que ela já Desmanchou Só que não é Aqui no caso Que ela gruda Ela entra aqui Por dentro Faz o bolo Daqui a pouco Ela é Passa De desmanchar Você só Vendo uma Puxada Para trás Aqui Já cai E aí E aí E aí E aí Aqui ó, sementinha no chão aí, não enterra bem, o primeiro padrão, tá padrão a profundidade. É isso aí, a caixinha delas aqui eu acho muito massa, com ímã aqui até pra segurar. E aí E aí E aí E aí E aí